e eu vou colocar aqui para vocês aqui tá para vocês tem uma visão aí do da plataforma aí ok então essa é a plataforma tá do curso ao pastor nildo nilton aí aí pastor tudo bom então é uma plataforma padrão do hotmart né quem tem curso no hotmart já tá acostumado com esse com esse layout tá senhor m duas perguntas esse curso vai ter aula de notas de passagem preenchimento e uma música utilizando escala etc quem tem o curso um do senhor pode fazer esse curso expresso pode é esse curso eu vou mostrar para vocês aqui tá e vocês vão ter uma ideia do conteúdo é como eu falei é um curso mais prático tá então assim não é um curso é muito teórico entendeu a ideia é a seguinte ó tá aqui a técnica a gente aplica assim é essa que a ideia desse curso tá então mesmo quem é aluno do curso de teclado online pode vir nesse curso aqui vocês vão aprender também que que acontece módulo 1 eu fiz aqui é aquele básico que tem que ter né porque se uma pessoa que nunca tocou o teclado entrar nesse curso aqui ela consegue aprender do zero também então o que que eu tenho aqui ó eu tenho é aquelas aulas básicas tá só que aqui como eu falei não é por campo harmônico tá aqui a gente vai trabalhar por tipo de acordes ok então vou dando uma passada aqui para vocês aqui tá já eu dou um play aqui ó agora você já tá alto acordes maiores com a mão direita nós vamos tocar os acordes ó eu vou tocar aqui dó maior aqui já estou então eu me preocupei muito que essa questão tá é da didática da pessoa conseguir entender até uma outra coisa que eu sempre recebi a mensagem é de deficientes de deficientes visuais né pedindo para eu falar o nome das notas na em cada mão entendeu então nesse curso aqui eu tomei esse cuidado de falar mão esquerda dó e sol mão direita dó mi sol justamente para atender também é o pessoal aí que é deficiente visual tá então assim vou dar uma passada rápida aqui aqui porque minha intenção aí lá para o e para as partes mais legais né então aqui ó tá vendo troca de acordes tudo mais ok já peguei aqui ó logo no início a gente vai tocar uma música tá já aplicando então assim você não precisa se aprofundar muito para começar a tocar ok e já já eu leio as mensagens aí gente segura aí ó alguém me perguntou de arpejo já tá aqui ó logo de cara um arpejo tá arpejo menor tá então ó tem até aqui o exercício aqui conforme eu estava explicando bem explicadinho arpejo tá vendo vamos lá eu quero chegar aqui no vídeo que eu mandei hoje para o pessoal ó aí eu peguei aqui um dedilhado e já apliquei numa agora nós vamos pegar um 1 e 3 3 e aqui a próxima próxima aula aqui ó essa aqui consegue tocar é então logo de cara a gente já vai começar aí o que que acontece eu tô usando aqui o pedal sustento eu solto o pedal tô segurando ainda ó fui para o próximo acorde quando eu fui para o próximo acorde quando eu começar que tá música mais bonita conseguiu fazer isso aqui tá aqui achei que nem eu sei de 3 4 explicando aqui ó pegando um dedilhado 2 3 4 e menor 2 3 4 dó tá vendo tá bem só isso aqui ó 3 mas aqui é lado começou o sol 2 3 4 e o ré 1 2 3 4 ok beleza aí tem essa tem outra música aqui tá com ainda que pensando no iniciante né agora que essa aula aqui é que eu não vou poder colocar ela aqui no YouTube senão vai bloquear o vídeo do YouTube tá mas aqui eu peguei aqui a música aqui da Júlia Vitória aqui ó de dentro para fora peguei a cifra cifra e eu fiz uma análise de como interpretar cifra e tocar entendeu isso aqui é algo que eu nunca tinha feito entendeu é algo novo tá deixa eu ver quanto daria para usar um arpejo 16 minutos aqui nessa aula eu vou mostrar como que você vai ler a cifra como que você vai dedilhar na cifra entendeu então assim é algo realmente novo que eu não havia feito ainda tá então tô pegando ali uma música cifrada tô mostrando como que você encontra o tempo dos acordes ouvindo a música original então você pega a cifra pega a música encontro o tempo encontrou o tempo quais dedilhados eu consigo usar então essa aula ela vai trabalhar isso tá vamos lá continuando acordes invertidos aqui eu fiz algo bem interessante que é o que a forma mais fácil do mundo de se fazer acordes invertidos tá a minha intenção aqui é que não fique nenhuma dúvida ok lá no curso de teclado online eu passo todas as formas de fazer acordes invertidos aqui eu passei uma forma ultra facilitada como eu falei é expresso né só tem que assistir sair tocando tá deixa eu adiantar escala a maior com a mão direita a formação de campo harmônico tá como descobrir o tom de uma música tá tem essa aula aqui vão passando aqui ó tétrades com sétima maior tétrades dominantes tétrades menores com sétima formação de campo harmônico tétrades com tétrades tensões como encontrar tensões tá vendo que ele tá sendo bem prático mesmo tá deixa eu ver aqui que eu quero acordes a dd9 né sus4 dedilhados sobre acordes a dd9 aqui já começa começa o que eu quero agora nós vamos ver os acordes ó ó aí faz não adeus melhor viu normalmente vem assim tá nossos quatro ó aí vai explicar isso aqui eu tô explicando que o que que é um acorde sus4 tá e também como funciona a resolução do acorde sus4 tá tem um movimento de resolução tô explicando isso aqui aqui ok vamos poder de 9 aqui agora que nós estudamos os acordes vamos adiantar aqui eu quero pegar qual que é o que eu mostrei pessoal hoje achei então peguei aqui uma um hino da arpa tá aqui eu encontrei aí no youtube é consegui extrair a voz da cantora e eu peguei um exercício de dedilhado tá montei um dedilhado bem certinho e eu ensino como que você aplica esse dedilhado em cima da música e como que você fraciona esse dedilhado em cima da música essa espero que você tenha treinado tá ó vamos ver se eu acho vou fazer mais cá em cima aqui prestem atenção então meu Deus meu Deus meu Deus quando é maravilhado contempla a tua imensa criação a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição então minha alma até ok isso aqui é um pedacinho da aula tá do resultado da primeira parte mas eu vou explicar o dedilhado detalhadamente como que eu fiz como que eu pensei e tudo mais ok deixa eu ver dedilhado como tirar música de ouvido eu ainda vou gravar tá isso aqui é um dedilhado sobre é usando colcheias né que foi o que eu mostrei ainda agora tá e aí aqui a gente ainda tem aqui umas aulas que eu vou gravar tá que é como tirar música de ouvido tá notas de passagem lex e frases notas alvo 251 sub-5 e reharmonização mas o meu cachorro cantando junto ele não pode ouvir saxofone que ele começa a cantar pronto o Zuki tá cantando aí Davi esse aqui é o fã do Davi do saxofonista que tá tocando que inclusive é esse aí ó do quero tocar saxofone então assim esse aqui são hinos da arpa harmonizados Ok que eu coloquei aqui são dez hinos tá deixa eu ver se eu consigo ver mais algum aqui ó vou pôr aqui um mais rápido aqui ó para quem quer dominar as agilidade da vida aí ó ele tá cantando aqui ó então assim isso aqui é um minicurso tá de hinos da arpa harmonizados e a gente fez os arranjos aqui esses arranjos são do Davi Calixto né do canal aí quero tocar saxofone que inclusive tá me acompanhando né a gente fez um arranjo eu e ele tá são dez músicos na as músicas né e eu explico toda a questão no piano tá aí cadê o 299 gente vamos lá aqui é ouro Essa aqui é pra quem quer evoluir Aí ó, depois que a gente toca Aqui o arranjo, eu explico Salto, tá? Poderia ser aqui Tá vendo? De certa forma Os 10 arranjos da harpa Reharmonizados, aqui pra cá é perto Não é um negócio que você vai ficar Jogado não Tem cifra, tem playback Tem tudo, tá? Então é isso, eu sempre tô procurando Beleza? Bom, vamos voltar aqui Pro teclado aqui Deixa eu ver, aqui Então gente É isso, tá? É, vai dar por volta aí De umas 50 aulas aí, entendeu? É, como eu disse É um trabalho mais É, prático, tá? Pra você aí Sair da mesmice, tá? É, pegar a questão Dedilhado Eu tô com mais aulas que eu tô gravando Isso aqui não é tudo, tá? Eu tô gravando um monte de aula De dedilhado Tá aqui no meu editor de vídeo Além das aulas de dedilhado Eu vou gravar algumas aulas Com ritmo E eu tô usando as músicas originais Tô tocando em cima, entendeu? Que é pra pessoa que comprar esse curso Ela ter uma ideia De como fica na prática Tá? O objetivo É você ficar apto Pra tocar na igreja